Oi, oi, tuto gutu Oi, tuto gutu Oi, tuto gutu Vem, 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 vem Foi no baile da Marconi que eu trampei com a famosinha Vem senta no muito louca de lancinha As influências da pousada logo em mim Oi, quem fode a buceta dela é a tropa do inferno Oi, quem fode a buceta dela é a tropa do inferno Oi, quem fode a buceta dela é a tropa do inferno Oi, quem fode a buceta dela é a tropa do inferno Oi, quem fode a buceta dela é a tropa do inferno As influências da pousada logo em mim Oi, quem fode a buceta dela é a tropa do inferno É no baile da 17 aonde eu trompo as bebezinhas Cheirosinha maquiada, tatuada e na marquinha Cuida pra me dar a bucetinha Duida pra me dar a bucetinha Duida pra me dar a bucetinha Pebezinha, girosinha, tatuada e na marquinha Duida pra me dar a bucetinha Doida pra me dar a bucetinha E aí, DJ C4, colecionador de xereca É na Pepega, tá? 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 A CIDADE NO BRASIL